Precioso Jesus, aos Teus pés aqui estou Que eu poderia Te oferecer por tudo que Tu és Tudo que tenho eu derramo aos Teus pés Não importa quanto custou Jesus, Teu valor é maior Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Precioso Jesus, eu amo o som da Tua voz As palavras e as mais necessárias E o mais forte meu Amém. 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 Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Amém.